É bonito de se ver a lua embranquecer O mar de madrugada Em frente ao quebra-mar É bonito de se ver a água encandescer Na praia em Luarada Cegando o nosso olhar E no viludo deste céu azul Brilha o medalhão da Cruz do Sul O cordão de prata do luar É bonito de se ver A aurora vermelhar o céu No horizonte cintilar O anel De ouro velho do astro rei No ar É bonito de se ver O vento estrenecer A vela da jangada Na tela azul do mar A vela da jangada Na tela azul do mar La raia La raia Não deseje Saí E aí Ouro